Perguntas, quantas batalhas travei para nascer? Quantos mestres conheci? Quantas lutas perdi? Perguntas-me quantas vezes o sol se pôs para que eu fosse quem sou. Perguntas-me tudo isso e eu respondo. O 8 é o número da criação, o número do verbo, o número da palavra. Se o 7 era o número da perfeição, o 8 aqui é o número da eternidade. O 8 é um desafio conseguido, é um desafio de prazer. No rastro desta história recente, lê-se um nome. Chamámos-lhe Adega Maior. No traço de Siza está desenhado o espírito da marca. A palavra inovação começou a ser escrita com 7, o primeiro vinho premium da marca. O 8 não é assim e apenas uma coincidência ou obra do acaso. É, antes de mais, a maneira certa de dizer algo. Pretendemos fazer algo de diferente. Continuar a surpreender os nossos consumidores. Nos nossos vinhos colocamos o carinho, desde as vinhas, desde as pessoas que trabalham no dia-a-dia, naquela parte que é a parte mais dura, à parte quando entra na Adega, há todo um processo. Na herdade das argamassas, em Campo Maior, juntámos a força do trabalho ao gênio da criação. As mais puras castas, a qualidade dos materiais, a inspiração da paisagem. É um vinho desenhado à volta do Alicante Boucher, que é uma casta fundamental para o Alentejo hoje em dia, mas com um bocadinho de sal e de pimenta que vem do Cabernet Sauvignon e do Chiraz. Deixá-me-lo maturar em barricas durante 10 meses, carvalho francês, para não encobrir o caráter varietal do vinho, mais algum tempo de garrafa, e aí está para se mostrar em todo o seu perfil de aroma, de sabor, de cores, e desafiar as pessoas a provar. No dia 8 de agosto de 2008, num recanto quase escondido, 8 pessoas enchiam 8.008 garrafas de vinho, orgulhosamente batizadas com o número da eternidade. Nesse mesmo dia, do outro lado do mundo, celebravam-se 3.000 anos de espírito olímpico. E desta terra que fez o vinho, voou o elogio para o ninho do pássaro. Num aplauso mais rápido, num sonho mais alto, num caráter mais forte, uma oda à vida que se ergue. É uma ideia desenhada, construída, pelo sonho dos homens, e que depois vai ser servido para que a nossa imaginação possa degostá-lo. Eu acredito que conseguimos criar uma embalagem bastante original, e que continua a surpreender. Mais do que um vinho, isto é uma forma de dizer o que é que a adega maior quer. É uma forma de elevar o patamar dos vinhos a uma escala que vai para além das suas qualidades gostativas, que são elevadíssimas, mas introduzindo aqui uma componente estética, uma componente simbólica, que tão importa às nossas vidas. Os vinhos só se constroem com paixão. Não é um negócio onde se possa estar só por estar. Tem que-se estar porque se quer estar, porque se quer fazer qualquer coisa. Obviamente é um negócio, e por isso há que gerir essa paixão com racionalismo. Nada, ninguém melhor que o Comendador Rui Naber para o fazer. Oito Não é muito nem pouco É eterno Oito Legenda Adriana Zanotto